Olá, tudo bem com você? Tudo certinho? Deixa eu tirar uma dúvida aqui, que talvez seja a sua dúvida. Algumas pessoas perguntam, Sardis, o Kenia tem taurina, né? Mas essa taurina aí não é do Sam e do Boi? Aquela que tem lá no Red Bull? E é interessante essa resposta, essa pergunta. E aqui eu estou aqui para poder te ajudar na resposta, tá certo? Deixa eu te dizer uma coisa para você. A OmniLife jamais colocaria uma taurina que vem, enfim, no seme de um boi ou de alguma coisa animal, né? Até que prejudique o nosso organismo, tá certo, queridos? Fique atento com isso. Toda a nossa linha nutricional é feita com muito carinho para que você e todos os seus clientes ou familiares tenha saúde, qualidade de vida, tá? Então a nossa taurina, a nossa taurina ela é extraída, tá? Ela é extraída de nozes, beterrabas e sementes, tá bom gente? Nozes, beterrabas e sementes, tá? Uma quantidade mínima que o nosso organismo necessita para que nós possamos ter um resultado adequado dentro daquilo que o nosso produto, o suplemento quênia oferece, tá bom? Então fica aqui a dica para você. Nossa taurina, a taurina que existe no quênia, que é um dos minerais mais top que tem aí no quênia, né? Ele é extraído de semente, de nozes e beterrabas, tá certo? E que fica aí a dica para você. Se você está com um problema de esquecimento, né, ou a mente cansada, eu te convido a experimentar o quênia supreme da Unilife para que você tenha uma vitalidade e uma saúde mental muito mais tranquila e que futuramente não tenha algo, né, que possa deixar você triste ou quem sabe machucar o seu emocional, tá certo? Um grande beijo no coração, fique com Deus, que Deus abençoe e saúde para todos vocês, tá? Tchau, tchau!